Seja bem-vindo ao A3 em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 3 da página 162 do caderno do aluno volume 4 do segundo ano do ensino médio. E essa atividade 3 diz o seguinte, considere um paralepípedo reto retângulo genérico, como indicado a seguir com dimensões A, B e H. Então, quando ele fala genérico, ele fala que pode ser qualquer um. E então, ele está generalizando como pode ser qualquer um, então eu vou atribuir valores A, B e H. Então, ele aqui escreveu, então, esse A, B e H representa aqui as dimensões, então aqui vai ser o A, o comprimento, o B, a profundidade, o H, a altura. E aí, ele já traçou aqui para a gente a diagonal menor, certo? Que é esse Dzinho, e a diagonal maior, que é esse Dzão. Então, perceba que aqui eu tenho um triângulo retângulo aqui, certo? E eu tenho um outro triângulo retângulo aqui, que ele vem daqui, papapá, papapá, e faz isso, certo? Esse cara aqui é um outro triângulo retângulo, que é um retângulo maior, certo? Então, vamos lá. O que ele fala? Encontra as expressões matemáticas que relacionam as diagonais de Dzinho, certo? E Dzão com esses valores. Então, o que significa? De acordo com os valores que eu tenho de A, B e H, será que dá para estabelecer algum padrão matemático em que eu possa determinar o Dzinho e o Dzão apenas com esses caras aqui? Bem, é isso que a gente vai fazer, é isso que ele quer saber. Então, primeira coisa, vamos determinar o seguinte, com o Dzinho. Então, a gente já sabe que aqui é um triângulo retângulo, certo? Então, o ângulo de 90 graus está aqui, e esse aqui é a hipotenusa, o que está na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, a gente pode fazer a utilização da ferramenta de Pitágoras, que é D ao quadrado, certo? D ao quadrado igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Novamente, a gente fala assim, eu falo ferramenta de Pitágoras porque foi o cara que determinou, que provou que isso é verdadeiro. Então, por esse motivo, a gente associa essa ferramenta como ferramenta de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, certo? Então, aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou determinar, então, que nesse caso, esse Dzinho aqui, certo? Que está D ao quadrado, então, se ele está ao quadrado, vou tirar o quê? D raiz, então, vai ficar D, que vai ser igual a raiz quadrada, aqui tanto faz como tanto fez, apareceu B ao quadrado na frente, como A ao quadrado aqui na frente. Então, eu vou colocar aqui na ordem, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Unidade de comprimento, a gente não pode esquecer disso, porque a gente não sabe, a gente está fazendo de uma forma genérica, então, a gente não sabe qual vai ser a unidade de comprimento que vai ser adotada, pode ser centímetros, metros, quilômetros, por aí vai. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o quê? O C, representando unidade de comprimento. Então, a gente conseguiu, a partir desse momento, estabelecer a primeira relação com D. Então, o D, para eu determinar o D, eu preciso apenas, o Dzinho, melhor dizendo, para determinar o Dzinho, eu preciso apenas do A e do B. Então, tirando a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, eu encontro o valor de D. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o Dzão. Então, vamos fazer até de outra cor aqui. Fazer aqui. Então, Dzão ao quadrado, novamente, a gente viu que aqui formou um triângulo retângulo. Vamos destacar aqui, isso daqui é um triângulo retângulo. Você pode ver aqui os pontilhados em verde, em que aqui está o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus, opa, vou fazer aqui um pouco melhor. O ângulo de 90 graus está aqui, então, o que está na frente dele é a nossa hipotenusa. Então, o Dzão ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a esse lado ao quadrado, que é o Dzinho ao quadrado, mais quem mais a altura, que é o H aqui, o H ao quadrado. Mas, quem é Dzinho? Dzinho é A ao quadrado, mais B ao quadrado. Quer dizer, Dzinho é a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, a gente pode substituir isso daí. Certo? Então, vai ficar a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, tudo isso aqui é elevado ao quadrado, porque o nosso Dzinho está ao quadrado, mais H ao quadrado. Bem, eu vou pegar um pouco do espaço aqui, desse bloco aqui, mas, como eu falei, na hora de você fazer a resolução, você faz no seu caderno de matemática e você faz de uma forma mais organizada, que permita que você tenha uma visualização melhor, certo? Porque aqui não tem espaço suficiente para que eu faça, certo? Então, eu vou utilizar esse quadro aqui ao lado. Então, o que vai acontecer? Eu sei o seguinte, como isso daqui está ao quadrado e aqui tem a raiz quadrada, esse cara aqui vai cancelar a raiz, ficando apenas com o quê? Ficando apenas Dzão ao quadrado, igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais H ao quadrado. Que, por sua vez, eu então, está como quadrado, eu tiro a raiz. Então, vai ficar aqui Dzão, vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais H ao quadrado. O que? O C, unidade de comprimento. Então, esse cara aqui, Dzão, ele pode ser obtido apenas com os valores de A, B e H. Lembrando, então, que os valores de A, B e H é o somatório do quadrado e depois eu tiro a raiz. Então, novamente, qual era a ideia que ele pediu na letra A? Que a gente determinasse, então, expressões matemáticas que nos permitisse extrair os valores de Dzão e Dzão através das dimensões A, B e H. E foi isso que a gente fez. No caso do Dzinho, para eu saber qual é o comprimento dele, eu faço a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. E no caso de Dzão, eu faço a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais H ao quadrado. Então, é só você elevar as dimensões ao quadrado, certo? Fazer o somatório delas e depois tirar a raiz que você acha o nosso Dzão, certo? Bem, então, a gente achou aqui a letra A, resolveu. E agora ele fala o seguinte, generalize essas expressões para o caso de um paralelopípedo ser um cubo com essas dimensões A. Então, vamos lá. Então, o que significa? Se ele é um cubo, ele tem todas as dimensões iguais, porque ele é um derivado do quadrado. Então, vamos lá. Ele vem a partir, o cubo é confeccionado através de um quadrado. Fazer aqui, vou ficar mais ou menos. É só para que a gente possa ter uma ideia um pouco melhor. É algo mais ou menos. Então, o que significa aqui, que ele diz que as dimensões das arestas valem A. Então, aqui é A, o comprimento, a profundidade também é A e a altura também é A, certo? Logo, para que a gente determine, então, vamos determinar, então, o Dzinho, que vai ser o Dzinho, essa diagonal aqui. Então, a gente já viu que Dzinho ao quadrado é igual, então, aqui é Dzinho ao quadrado, isso daqui é a nossa hipotenusa, está em frente ao ângulo de 90 graus, é o maior lado, é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, Dzinho ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado, vai ser 2A ao quadrado, certo? Imagina o seguinte, uma moto ao quadrado mais uma moto ao quadrado, duas motos ao quadrado. Então, está como o quadrado, eu vou tirar a raiz, então, vai ficar a raiz quadrada de 2A ao quadrado. Então, Dzinho vai ser igual, esse 2 não pode sair da raiz, porque não dá para tirar ele de forma exata, mas o A ao quadrado pode, aqui é a raiz quadrada e o A está ao quadrado, o A pode sair da raiz. Então, o A fica fora da raiz e o 2, como não pode sair, ele fica preso dentro da raiz. Então, a diagonal Dzinho, ele é dado pelo A, que é o lado da aresta, o que é a aresta, as arestas são essas linhas aqui que formam a imagem. Então, essa linha, essa linha, essa linha, todas essas outras linhas aqui, é o que a gente chama de arestas, certo? Então, o Dzinho é a aresta vezes a raiz quadrada de 2. Então, o C, unidade de comprimento, certo? Então, a gente achou, então, o nosso Dzinho. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o Dzão. Então, aqui a gente vai ter, nesse caso, uma imagem retangular aqui, um triângulo retângulo, certo? Acabei de formar ele aqui, em que essa diagonal maior aqui é o que a gente chama de Dzão. Aqui é o ângulo de 90 graus e aqui é a nossa hipotenusa. O Dzão é a nossa hipotenusa porque ele é o maior lado. Então, dá para a gente fazer aqui. Então, Dzão ao quadrado vai ser igual a quem? Isso daqui vale A, certo? Porque é um cubo, então, todos os lados aqui têm o mesmo valor. Já essa diagonal aqui, que é Dzinho, então, eu vou colocar A ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Então, Dzão ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais, o que é Dzinho? Dzinho é A raiz de 2. Então, vai ficar A raiz de 2 ao quadrado. Ficando assim, então, Dzão ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado. Então, perceba aqui, ó, esse A está ao quadrado e esse raiz também. Então, esse cara aqui, ó, ele vai fazer com esse cara e vai fazer com esse cara. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar A ao quadrado vai ser A ao quadrado. Já raiz de 2 ao quadrado, então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, o que vai acontecer? Essa raiz aqui, ó, vai cancelar aqui. Então, vai ficar com apenas 2. Então, vai ficar vezes 2. Então, vamos só organizar aqui, arrumar a bagunça. Então, vai ficar A ao quadrado mais 2 vezes A ao quadrado vai ficar 2A ao quadrado. Aí, eu vou somar, então, ó, 2A ao quadrado mais A ao quadrado vai ser o quê? 3A ao quadrado. Então, 2 motos ao quadrado mais 1 moto ao quadrado, 3 motos ao quadrado. Então, aqui, está como quadrado, eu vou tirar a raiz. Está como potência, melhor dizendo, né? Está ao quadrado, então, eu vou tirar a raiz quadrada. Se está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada. Se está ao cubo, eu tiro a raiz cúbica. Se está à quarta, eu tiro a raiz quarta e por aí vai. Então, aqui, eu vou tirar o quê? Raiz quadrada de 3A ao quadrado. E, novamente, o que vai acontecer? Esse A dá para sair da raiz, porque está ao quadrado e aqui é raiz quadrada. Então, o A sai. Só que o 3 não dá para sair de forma exata. Então, fica dentro da raiz. Ele fica preso dentro da raiz. Então, o D vai ser igual a A vezes raiz de 3 unidades de comprimento. Então, a gente acabou de estabelecer a mesma regra no caso de um cubo. Então, se aparecer uma situação ou um problema, aqui mostra para você como você pode fazer para calcular a maior diagonal que existir. E se, como eu falei, a figura for um cubo, é só você pegar o valor da aresta e fazer vezes raiz de 3. Certo? E se a imagem for um bloco retangular, que não é cubo, certo? Que é um paralelopipa do reto retângulo, o que vai acontecer? Você pode, então, utilizar para achar maior diagonal as dimensões, o somatório das dimensões ao quadrado. E depois, tirar a raiz quadrada deles. Então, como está aqui, eu pego A ao quadrado, somo com B ao quadrado, depois somo com H ao quadrado. E, por fim, depois que fizer essa conta toda, eu tiro a raiz quadrada. Certo? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Por hoje é só. Eu vou deixar como a lição de casa essa atividade 4. Certo? A gente vai aqui. Atividade 4. Que é essa daqui. Com base na atividade anterior. Então, investiga a mesma situação para um porta-lápis nos seguintes formatos. Então, aqui eu tenho o formato da letra A, que é um prisma regular, triangular. O que significa isso? Significa que ele tem uma... A base dele é um triângulo, certo? E que os ângulos são iguais. Então, ele é um prisma. A base dele é um triângulo equilátero. Certo? Então, basicamente, você tivesse que fazer um prisma. Ele seria algo mais ou menos assim. Um prisma retangular. Deixa eu só tentar fazer aqui. Vai ficar algo mais ou menos. Só para que você possa entender. Isso aqui vem aqui. Isso aqui vem aqui. Isso aqui vem aqui. Certo? Então, isso aqui é um prisma de base triangular. Certo? E em que as arestas da base é 12 centímetros. E a altura é 16. Ou seja, novamente, isso daqui é um triângulo equilátero. Certo? Tem um triângulo equilátero em que a sua base vale 12 centímetros. E essa altura aqui vale 16. Por fim, eu tenho aqui que esse prisma, na letra B, é de base hexagonal regular. Esse daqui, por causa disso aqui, deu um pouco mais de trabalho para você fazer. Certo? Você pode tentar fazer. Mas esse daqui, aquela letra A, com certeza você tem que conseguir fazer. Porque ele é muito simples. É muito fácil. É só você ver o que a gente já fez anteriormente. E se tiver com dúvida, bota o vídeo. Posta nos comentários. Certo? Então, a atividade 4 fica com lição de casa. Então, ficou com dúvida? Posta nos comentários. Por hoje eu só fico por aqui. E foi.